Pessoal, vamos falar sobre a possibilidade de alguns árabes comprarem times no Brasil, hein? Olha que coisa, essa notícia foi sugerida por Ares Açúcar Azulado Macrófago Libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, Bolsonaro esteve recentemente no Oriente Médio, visitou os Emirados Árabes Unidos, visitou o Catar e coisa e tal, um monte de gente lá. Esteve lá negociando coisas para o Brasil, mostrando o Brasil como oportunidade de investimento. Isso é uma coisa muito positiva, realmente é muito importante estar divulgando esse tipo de coisa. E uma coisa chamou a atenção de muita gente nesse aspecto, que foi justamente a informação de que os árabes dizem que vão comprar dois times no Brasil, segundo o Paulo Guedes. A gente sabe que tem muito papo nessa história. O Guedes fez a brincadeira de que não, que o sobreinvestir no Vasco vai perder dinheiro. Pô, Guedes, ajuda aí, cara. Sacanagem, bicho. Pô, colabora aí com o pessoal, né? A gente já está até mudando os escudos do time aqui, porque esse é o grande problema de você ter um escudo com a Cruz de Malta e coisa e tal, porque, você sabe, a Cruz de Malta também foi símbolo das cruzadas, né? Que foi uma briga muito grande entre os católicos da Europa e os muçulmanos ali no Oriente Médio, exatamente, né? Embora os muçulmanos tenham ganho a parada no final, foi uma briga muito feia. E não tenha dúvida, houve muita crueldade de lado a lado ali, né? Então, no final das contas, chega a ser curioso isso que o Emir do Catar é vascaíno, mas, no final das contas, isso é passado muito distante e coisa e tal. Hoje em dia, não tem mais nem tanta rivalidade nisso daí, mas, de qualquer forma, eu já falei, já submeti lá no Vasco pra gente mudar o escudo, acho perfeitamente razoável. Olha só que beleza. É isso daí, pô. Praticamente a mesma coisa. Enfim, sinceramente, eu não acho que isso vai sair, tá? Não acho muito pequena a probabilidade, a gente tá brincando, evidentemente, aqui. O Vasco não vai mudar o escudo dele, lógico, eu sei que não. Quanto à possibilidade de investirem em clubes, eu espero, sinceramente, que, no caso do Vasco, seja fruto de uma remodelação completa, que o Vasco se torne, realmente, um clube empresa, que é o que tem que se buscar, realmente. É a profissionalização desses times de futebol. O Vasco tá numa má fase aí já há alguns anos, vários anos, décadas, talvez. O último título relevante foi 2011, alguma coisa assim, dez anos atrás. E, lógico, o culpado desse tipo de coisa é a administração do clube. É claramente a administração do clube. O clube tem bons jogadores, tem uma torcida fiel pra caramba. É um time que sempre forma muita gente na base, muito jogador bom. Bom, a questão toda é a má administração do time, que realmente é um absurdo. Quem acompanha a política no Vasco sabe a confusão que é isso daí, né? E, justamente, o problema ali é esse. É política. Exatamente pelo fato do time não ser organizado como uma empresa, as pessoas não terem ações, não terem uma decisão, um processo de decisão transparente. Repara a confusão toda que foi na época que o Eurico ainda estava vivo. Mas, é lógico, a morte do Eurico ajudou alguma coisa, mas ainda teve... Tem os herdeiros do Eurico lá, tem muita gente euriquista lá dentro até hoje. Dá pra ver a última eleição. Ganhou um cara, sumiu outro. Pô, um negócio que, cara, no Vasco, realmente não dá pra entender esse tipo de coisa, né? Tomara que feche algum acordo, principalmente no sentido de melhorar a organização dos clubes. Eu acho que o Cruzeiro deve ser o outro clube que está na mira dos árabes também. Vamos ver se isso vai dar dinheiro só no futuro pra gente saber. O importante é, organização certamente dá resultado. Certamente dá resultado porque potencial certamente existe, né? Vamos ficar na torcida. Se tiver que mudar o escudo, a gente muda. Não tem problema nenhum com isso, não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.